Pode ser apenas impressão Uma assombração que vive a me matar Envenenamento de paixão Calafrio, guete, natural Ante, encorda, bambu, coração Acidentalmente, sem se machucar No esconderijo da paixão Traição é coisa natural Mas uma dose Arranha, incendeia E não faz mal nenhum Dose de amor É tão comum Que eu quero tudo Lula em pleno dia Enfugnando Pode ser apenas impressão Uma assombração que vive a me matar Envenenamento de paixão Calafrio, guete, natural Ante, encorda, bambu, coração Acidentalmente, sem se machucar No esconderijo da paixão Traição é coisa Que é natural Que é natural Mais uma dose Mais uma dose E eu quero tudo E eu quero tudo Lula em pleno dia E por que não Por que não Toro em pleno dia Moro Toro em pleno Obrigado.